Louvado seja o Senhor dos maiores profetas do Senhor, bem povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo hoje, a respeito de provavelmente uma hora e meia atrás, o Senhor Jeová Elohim, Jeová Tzabaoth, Jeová Ganan, Jeová Imeku, Jeová Hamelek, Jeová Rochea, Jeová Hachofet, Jeová Doel, Jeová Adonai, ele falou comigo nesta noite, e é uma conversa muito, muito urgente, povo abençoado, e é por isso que eu estou vindo até vocês nesta hora da noite, no horário da África Oriental, Eu sei que nos outros horários estão bem, mas no horário da África Oriental é o meio da noite, e nesta conversa que o Senhor Jeová teve com seus dois servos, o Senhor me mostrou um tremendo juízo de Deus vindo sobre a face da terra. Hoje eu estou anunciando o juízo histórico do Senhor Deus Todo-Poderoso, vindo à terra. Hoje é 13 de abril, porque ele é 14 de abril do ano de 2021. Por volta das meia-noite e 50 no horário da África Oriental, eu estou anunciando o mais horrendo e terrível juízo de Deus vindo sobre a face da terra. Eu adverti vocês, e eu adverti as nações, e eu disse que o coronavírus que eu decretei está aqui, o juízo que eu decretei em 1º de dezembro de 2015, e eu sabia que se as nações da terra continuassem a não se arrepender, não prestar atenção e não ouvir aos dois mensageiros do Senhor, que o Senhor iria ferir a terra como a um outro mais terrível juízo. Então, hoje o Senhor, neste tremendo sonho, Ele me pediu para dar um passo à frente e para ferir a terra com o horrendo e terrível de Deus, o mais terrível juízo do Senhor Deus Todo-Poderoso. E neste sonho, quando eu dei um passo à frente e levantei a minha mão esquerda profética e o meu dedo esquerdo profético e feria a terra, então, imediatamente, eu vi através do céu o cavaleiro do cavalo amarelo correndo sobre as nuvens. Novamente, há poucos minutos atrás, eu vi o cavaleiro mediante o comando de Deus, quando o Senhor me comandou para ferir a terra com o juízo de Jeová, o juízo do Senhor, o mais horrendo juízo do Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu dei um passo à frente, eu obedeci e fiz conforme o Senhor me comandou. E levantei a minha mão esquerda profética e levantei o meu dedo esquerdo profético e feria a terra. Então, imediatamente, o Senhor me mostrou naquele sonho o cavaleiro do cavalo amarelo. Eu o vi atravessando os céus, através do céu, bem na minha frente, e ele estava correndo através das nuvens. Correndo através das nuvens, então eu não podia ver as patas do cavalo, mas eu podia vê-lo, eu podia ver a boca do cavalo e correndo através do céu. Então, depois disso, eu vi o mais horrendo juízo de Deus ferir a terra. Primeiro de tudo, onde o Senhor me mostrou, tantos mosquitos vieram e começaram a me morder lá. Os mosquitos, aqueles insetos, representam o juízo de Deus. O mais horrendo juízo do Deus Todo-Poderoso. E quando aqueles mosquitos começaram a me morder, muitos deles, um número incontrolável. Então, depois disso, eu vi o mais horrendo terremoto atingido na terra. E as pessoas estavam correndo em todas as direções. As pessoas estavam correndo em todas as direções. O mais enorme e histórico terremoto feriu a terra. E as pessoas estavam correndo. E foi tão aterrorizante, porque é como se eles tiverem sido feridos. De cima. É como se o terremoto estivesse ferido de cima. As pessoas corriam através da terra. E as pessoas corriam enquanto estavam sendo feridas por este mais terrível terremoto que está vindo. Eu vi o horrendo juízo de Deus, o mais terrível juízo de Jehovah, ferir a terra. O Senhor Todo-Poderoso, Ele comandou os dois profetas para dar um passo à frente e ferir a terra. Com o juízo do Senhor, porque eles se acusaram a se arrepender. Apesar do cumprimento da profecia do coronavírus, a profecia da morte. E quando eu fiz conforme o Senhor me comandou, e também na minha frente, acima no céu, eu vi o cavaleiro do cavalo amarelo atravessando o céu através das nuvens. Ele me mostrou o cavaleiro do cavalo amarelo, atravessando as nuvens, atravessando o céu e correndo. Então, o mais horrenda infestação de muitos mosquitos, depois da qual o mais terrível terremoto feriu e as pessoas estavam correndo, foi o mais aterrorizante terremoto para se ver com seus olhos como as pessoas estavam sendo feridas descontroladamente. O juízo de Deus está vindo. O Senhor está pedindo para as nações se arrependerem e retornarem para Jesus, receberem Jesus, receberem o Evangelho, serem nascidos de novo e serem santos. O Messias está vindo. O Messias está vindo. E o Senhor está buscando a atenção de todas as nações, porque o Messias está vindo. Eu vi, morrendo e mais terrível, o juízo de Deus ferir a terra, e está vindo e vai acontecer. E eu vi prédios de vícios sendo destruídos e eu vi as pessoas correndo. Era como se o terremoto estava golpeando de cima. E golpeando a terra enquanto as pessoas estavam feridas, estavam correndo, eu vi golpeando. Então, eu vi as pessoas tentando correr e foi o mais temível e aterrorizante que eu já vi. O Senhor está pedindo para a Igreja de Cristo se arrepender. A Igreja deste dia presente se arrepender e retornar à santidade. A Igreja deste dia presente para se arrepender. Para se arrepender e retornar à santidade, retornar para o Senhor. E parar com o pecado sexual. E parar com o Evangelho do dinheiro. O Evangelho da prosperidade, o amor ao dinheiro. O Senhor Todo-Poderoso já comandou as santas para se arrependerem e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Cada ser humano agora tem que parar a adoração a ídolos, parar com a imoralidade, parar com o pecado sexual. Como o sexualismo, o lesbianismo, todas as coisas que corromperam esta geração. E retornar para Jesus. Verem o Evangelho, receberem o Senhor. A Igreja agora tornou-se a luz de Cristo. Então, vocês têm que libertar-se da prosperidade e da apostasia que os demorou. Que os entenebreceu todo este tempo. Vocês agora têm que retornar à santidade, à Igreja de Cristo, na Europa, nos Estados Unidos, na Estrália, na Nova Zelândia, na Ásia, na América do Norte, na América do Sul, todo lugar, globalmente. A Igreja agora tem que se arrepender e apartar-se do pecado. Do pecado sexual, da cobiça sexual, da imoralidade e apostasia na Igreja. O Messias está vindo. O Messias está vindo. Cristo Jesus de Nazaré. Ele está voltando. Arrependam-se. O Senhor acabou de falar comigo há poucos minutos atrás. Esta é uma conversa ao vivo de Yahweh. Para as nações da Terra. Arrependam-se. Arrependam-se. Apartem-se do pecado. Recebam o Evangelho. Retornem à santidade. Sejam santos. O Messias está vindo. E quando todas estas coisas se cumprirem, então se saberá que a voz, a boca do Senhor, falou. Mas o Senhor não falou com esta geração. O Messias está vindo. Preparar o caminho do Senhor. Arrependam-se. Arrependam-se. Apartem-se do pecado. Arrependam-se. Apartem-se do amor ao dinheiro na Igreja. A Igreja tem que evangelizar a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Evangelizar a santidade. Os cristãos agora têm que retornar à santidade e à justiça. O tempo acabou. Eu vi o horrendo juízo de Deus. Eu feri as nações da Terra. O coronavírus. E ainda assim não se arrependeram. É impressionante. Arrependam-se. 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 Apartem-se do pecado. Receba Jesus. Receba o Evangelho. Receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você será salvo. O Messias está vindo. Obrigado.